A Unicafes Alagoas, em parceria com as Secretarias Executivas de Agricultura Familiar e de Cooperativismo, Associativismo e Economia Solidária, além do consórcio Nordeste, divulgou nesta segunda-feira o resultado do edital para credenciamento e seleção de empreendimentos da agricultura familiar e suas organizações e empreendimentos da economia solidária. O edital permitirá exposição e comercialização dos produtos na primeira-feira alagoana da agricultura familiar e economia solidária. Pelo edital, foram credenciadas 20 cooperativas e associações da agricultura familiar, 10 grupos de artesanato e 13 empreendimentos solidários dos segmentos de reciclagem e de banco comunitário, com representantes de 22 municípios alagoanos. Serão 50 estandes disponíveis para exposição e comercialização de produtos, com espaços institucionais dos parceiros do evento. O resultado final do edital, assim como a lista de empreendimentos familiares rurais, cooperativas, associações, grupos informais e empreendimentos de economia solidária, está disponível no site da Unicafes Alagoas. A Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária é promovida pelo governo de Alagoas em parceria com a Unicafes Nacional e o Consórcio Nordeste.